Que doideira isso aqui. Eu nunca ia achar isso aqui sozinho, cara. Como é que eu ia saber que ia deitar nessa... Olha só. Que doideira, mano. Que loucura, cara. Tá reconstruindo o bagulho. Não, Diego. Eu acho que ele quis dizer não, vírgula. Tem que deitar no meio. Tá ligado? Que doideira isso aqui, cara. Agora vai. Agora o bicho pega. Farum azul em ruínas. Agora é só farum azul. Tranquilo, irmão. Eita, cacete. Ah, vamos lá. Vamos lá que eu já tiro a camisa aqui. Já fico virado no demônio. Pá, vai comer. Será que eu consigo a espadinha aqui da flamejante, cara? Se não der, também eu pego outro. Ô, louco. Olha o tamanho desse bicho, cara. Ai, fudeu. Não, valeu, Diego? Valeu? Puta conselho. Então, olha, duas cabeças. Maravilha. É grande essa porra, hein? Que bicho louco, mano. Eu vou tentar primeiramente... Com as espadinhas de fogo aqui. Se não der, eu vou usar minha espada grande e vou bufar ela com aquele selo de dragão. E eu vou tentar não invocar ninguém. Corajoso, né, mano? Corajoso pra caralho. Vamos tentar. Tentar sem invocar ninguém. Se der certo, feliz. Se não der também, te tento de novo. Bora. Bora. Bora que eu tô pegando já o esquema. Vamos correr já. Descer aqui e já desvio. O negócio não fica parado. Dá só dois. Sai correndo, vai ter mais um. Agora eu dou, né? Ah, tem outro. Desviei, cara. Muito bom, mano. Levei. Levei meus baforados nos cornes. Não, foi bom. Ele vai dar um ataque ou não? Cacete. Desviei desse aí. Tá bom. Tá bom. Esquece de botar a vida, maluco. Não botou a vida, eu faleço. Não faz patinha. Isso, não faz patinha. Ô, louco, mano. Tu é doido, velho. Olha o estrago que isso faz. Sumiu. A gente toma o Elisir, cara. Se eu não conseguir desviar... Pelo menos de um golpe, eu tô safe. Aí, ela vem. Boa. Não tô vendo, não tô vendo. Tem mais. Tá ali, maluco. Eu desviei de tudo, cara. Menos disso aí. Mas tá bom demais, mano. Ele podia cair de novo, né, cara? Que nem aquela hora. Foi muito bom. Tá fácil, hein, cara. Tá fácil de prever aqui os golpes dele. Tá de boa. Derruba ele. Caiu? Caiu não. Aí, lá vem de novo. Nossa senhora, mano. Que apelação, velho. Isso aí é muito do apelãozinho. Nossa, eu falo. Tô ligado que foi a tua já, meu irmão. Ai, cadê? Tô indo bem demais, mano. Tô bem contente. Ah, caceta. Sumiu. Tá osso, hein? Nem vi, cara. De onde é que veio, ó. Olha quanta coisa ele faz, cara. Tenta chegar perto dele. Que bicho miserável, mano. Para com isso, mano. Pá de sumir, seu arrombado. Tá. Caiu, sai de desviar pro lado, eu acho. Deu, né? Fica quietinho. Fica quietinho, deixa eu te matar em paz. Ô, desvi na hora errada. Agora eu morri. Acabou minhas vidas. Agora ou nunca. Ah, cacete. Agora, hein? Morreu? Ah, chupa. Filha da mãe. Tá ali, caralho. Lembrança do Lorde Dragão. Tá ali, maluco. 280 milhona. Olha a minha vida, cara. Olha a minha vida, cara. Ficou... Nossa, inacreditável, cara. Se não tivesse em live, não dá pra acreditar, mano. Tá ali. Kita lá. Nossa, inacreditável. Obrigado.